TEN... 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 Capítulo 2. Sonic foi preso. Só temos que soltar o intra-cuidado. Era porque eu não quero ter perigo. Eu também não. E eu também. Eles estão fugindo Nossa, eu não acredito Escapar, né? Vocês estão tentando me enganar Estão por cima Então deixou preso Pode vir aqui 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 E você Eu não quero ir Vamos Ah, não acredito Qual de vocês foi que apontou isso? Mas foi toda a ideia Desses ladrões Hoje eu só estava tentando Ainda tentando me enganar Ah, agora você não admitiu Eu dei surpreso O que? Mas isso atrapassa Eu só estava tentando Ah, mas isso não é justo Eu só fecei por enquanto Mentira Já para a prisão Ah, é por sua culpa De vocês que a gente está preso Ah, você vai perder Mas isso não tem nada Mas ué, o que está fazendo? Os ovos levam Da ponta do pé Olha pessoal Eu não sei se é uma boa ideia Para ir lá Aonde? Ah, eles estão fugindo Não está aqui Corre 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 Pode voltar para a cela Mas Espera aí Você não disse que eu sou polícia? Ah, é verdade Então foi admitido de novo É, mas você não Olá Bom, só que também querido Ser admitido como policial Está também Mas você tem que ajudar a prender os guardas Os dois A para a prisão É hora de dormir Ataque Está de noite Onde estava? Ah, é Foi admitido de policial Por uma vez Gente, vamos escapar E aí, gente Mas espera um instante Você está olhando para o doutor Ah, mas Mas o doutor é muito É mais escuro ainda Ah, ele está no doutor agora Mas eu queria tudo que eu estivesse no corredor Se ele estivesse no doutor Existe ele aí Mas antes Vamos tentar no doutor Para ver se está escuro antes Ah, tá bom Não tem problema É, vem aqui Eu não previnei isso Se fosse você Vamos Vamos andando Sem fazer barulho Ah, por causa disso Quer dizer que foi Trafaça Não, não, não Não é a mesma coisa Eita Ele está tentando escapar É verdade Pega ele, mananinha Pega ele Meu Deus Entra no doutor Entra no doutor Entra aí Entra logo Entra logo Ah, está preso Agora é o fim da linha Para você O que? Eu não fiz nada Continua Tchau